Essa porra mesmo piranha DJ 7W O brabo da putaria Bate continuo, essa aí é o filho da puta É o VK da VS, caralho O moleque da putaria Eu dou uísque, dou maconha, dou tudo que ela quer Festinha de bandido, é orgia com as mulher Uma pode ir na sala, pode ir na cozinha Pode ir na varanda, pode ir na piscina Toma, 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 toma Toma na tia canovinha É o VK da VS, caralho Quando eu como ela na Marcona, ela não me chama por nome Quando eu como ela no Elipa, ela não me chama por nome Ela geme em meu fogo 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 O hote, hote, topela, seu cachorro O pachofilô Toma, 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 toma Já vou novinha, toma, 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 toma DJ 7W O brabo da putaria Bate continuo, essa aí é o filho da puta É o VK da VS, caralho O moleque da putaria